E aí galera, beleza? Que é o vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft A série galera, hoje estamos lá de 51 galera E tem a plaquinha aqui do Batista ainda Meu Deus, deixa eu quebrar logo essa plaquinha Quebrei, beleza galera Então, temos que fazer o seguinte Nesse episódio, eu pensei em fazer várias coisas Como o Pymel the Prince É, deixar bem grandinho Mas não galera, tem que fazer uma coisa Que eu não fiz, eu deveria ter feito há muito tempo Que é matar um Alvizilla, por exemplo Tipo, matar um Alvizilla Um objetivo bom, né A gente já ajudei a matar o Alvizilla e o Alvizilla não ficou pra trás Galera, então aqui eu tenho o que? Dois Alvizilla, se não me engano, aqui tem um Ovo de Alvizilla Eu vou usar esse Ovo de Alvizilla Só que eu não posso usar nessa dimensão, né, que vai que acaba quebrando tudo Então, eu tenho Deixa eu tirar isso aqui, ok Eu tenho que pegar a armadura Royal Armor, eu tenho que usar Royal Armor contra o Alvizilla Porque senão não vai dar, né Aqui minha Royal Armor Eu tenho que usar algum item forte também, por exemplo A regeneração da de pool, não sei se seria uma boa Peraí Aqui Não, peraí Eu acho que eu vou usar É, eu vou usar Não sei, galera Tô em dúvida Deixa eu ver Será que essa aqui é a melhor que a Royal? Acho que não, hein Eu acho que não A bota eu acho que não é a melhor Ih, rapacosca Como saber qual é a melhor? 5, 5, 5 Eu acho que a Royal é a melhor Porque tem mais distância Beleza Então eu vou pegar aqui E vou deixar a calça do dead pool Mas a gente vai ter que cantar nossos itens, né Então vamos botar aqui o capacete Ok E ficamos com a regeneração do dead pool Caraca Eu devia trocar da bota Porque a bota tem esse Fort Fallen Deve ser assim que se pronuncia Que é muito chato Mas de vez em usar o Fort Fallen Vamos fazer então a bota do Superman Porque a bota do Superman seria muito melhor pra mim Vai precisar disso aqui E disso aqui A bota do Superman seria muito melhor Aqui Aqui Beleza A bota do Superman É o melhor item pra mim, né Porque Eu acho, né Que a gente vai tirar o Fort Fallen Da bota que sai voando e tal Ok Deixa eu tirar isso aqui Não Pera aí Tem isso aqui Pera aí Dead pool Pera aí Dead pool sai E entra o Superman Ok E eu ainda ganhei o flying do Superman, né Que é uma coisa legal Que eu tava precisando muito tempo Bom, vamos fazer o seguinte Primeiro a gente tem que cantar nossos itens, né A gente tem que cantar minha armadura do Superman Porque não dá pra enfrentar uma obsida sem estar encantado, né E eu vou ter que enfrentar ele em outro mundo Porque eu posso acabar destruindo esse E é arriscado Destruir esse aqui A casa dos nossos amigos e tal Isso é engraçado até Quebrar a casa dos nossos amigos E tem a casa aqui do Batista quebrada Não sei porque tem um buraco na casa do Batista Tem um monte de mina aqui dentro Ih, rapaz Tem um monte de mulher aqui dentro Vamos subir É... Aqui tá a gente no tempo dele Olá, senhor anjo Tenho que falar com o senhor anjo Olá, senhor anjo Vou encantar aqui, com licença, pô É... O peitoral, deixa eu reparar Repair Isso aqui agora Protection 4 Não vou colocar Fort Fallen Colocar um Breaking Ok, dá pra colocar alguma coisa Mas eu acho que não Deixa eu colocar Torms no... Aqui no peitoral Deixa eu colocar mais um Breaking também Porque vai Quebra, né? Tô com vida de experiência ainda Dá pra cantar mais isso aqui Torms Não, não vou colocar Torms na bota Vou colocar Torms na calça Torms Beleza Ok, eu acho que eu tô com bem resistente agora E dá pra cantar espada? Sharpness E vai tracondando se eu colocar Sharpness Eita, pega Tudo bem Coloquei Sharpness E Looting Tá bom, né? Eu coloquei E o nosso arco também O Breaking E Repair Ok, pare na sua Pra evitarmos o Mobzilla agora Vamos voltar na nossa casa Porque tem alguns vídeos de evitar Que eu não posso perder, né? Por exemplo, como Essas armaduras aqui de super-herói Vou voltar aqui na nossa casa E deixa eu pegar Comer o Bacon Não, não comer Bacon, não Comer milho Porque o Emilho é melhor Do que o Bacon Porque o Bacon quer usar Contra o Mobzilla Aquele da força, parece E vamos ter que usar ele E eu vou usar uma Horse World Em cada mão Pra tentar enfrentar o Mobzilla Tá, pega Tem um monte de dungeon Ali em cima da minha casa Nossa Senhora Coitada da minha casa, galera Vamos descer E... E aí não é pra qual mundo da família Eu tô precisando ir pro mundo da família vermelha Eu não sei Porque eu acho que não vai fazer muita diferença Qual mundo da família eu for Ok, eu vou guardar uma bota de Royal Quase... Caso dê alguma besteira E quebre minha bota de Superman Eu vou guardar minha Royal Espera, espera Então, essa carta guarda Tenho medo de perder ela Abre, abre Abriu Ok Isso aqui Isso aqui É, eu vou ficar com esses itens mesmo Ok, vamos pra lá então Eu vou lá na casa do pack do Mike Que tem o cativeiro de formigas Que lá é melhor pra gente É... Eu entro na cativeiro de formiga E vou pra algum mundo Eu tenho que ver qual formiga tá disponível lá pra entrar, né Tô com um caracol Mobzilla, mano Tô muito louco Bota de Superman pra poder voar Eu poderia virar algum mob e voar, né Caramba, eu poderia virar um mob e voar Eu poderia sim Seria até melhor usar um mob e voar Deixa eu pensar, galera Se eu virar um mob e voar Hum... E se eu usar... Preste Não, é porque eu tô querendo colocar até algum superior que tem força 3 O Hulk Isso, o Hulk Deixa eu ver se eu achar um pedaço armaduro do Hulk Principalmente a bota Porque se a gente usar armaduro do Hulk Vai ser muito melhor Porque o Hulk tem fosse Tipo, vai dar... A big... É... A horse war vai dar muito mais dano Deixa eu ver... Hulk Como é que faz o Hulk? A bota do Hulk Couro... Ok Leaders Ok, eu precisava de leaders Bloco de... Como é o nome disso aqui? Gama Deixa eu ver se tem um gama no baú Aqui não tem... Aqui não tem bloco de gama Porque... Sei lá, a bota do Hulk, mano Isso é muito bom pra mim Hulk, não Caraca, eu não tenho... Eu não tenho um bloco... Nossa, por que eu mesmo sumiro, hein? Deve ter aqui embaixo, eu acho Eu não tenho um blocozinho do Hulk Ou eu devo ter aberto algum baú e passado direto Aqui, esmeralda Capacita do Flash Peraí, isso aqui é o que? É Flash Não, não tem nada aqui não Vamos subir então Ok, subimos Eu vou ter que... Eu vou... Galera, eu vou olhar aqui na cabeça Se tem alguma coisa do Hulk, mano Porque eu tenho que muito achar Esse negócio do Hulk Vou pegar aqui a picada do Hulk Agora eu tô programando minha picada normal E qual baú eu deixei? A vermelha, galera Foi nesse baú Aqui, achei Beleza, eu vou usar essa picada aqui minha Pra ver se eu encontro alguma coisa do Hulk Porque eu tenho uma mina aqui embaixo Que ela é muito boa Agora eu só vou encontrar o negócio do Hulk Aqui Beleza É o bloquinho de gama Eu tenho que achar um bloquinho de gama Aqui, aqui, achei Achei algum já Eu vou precisar de 8 Opa, mais um bloquinho 2 Nossa, tem alguns blocos aqui 2 2 blocos 5 blocos de gama Mais 3 ali Dá 8 8, beleza Agora a gente precisou do líder Que é o couro Precisar de couro Vamos estar lá em casa E vamos usar o bloco de couro Será que seria um bom A gente spawnar mobs aqui dentro? Talvez eu tente spawnar um outro Aqui dentro Caraca, seria um bom A gente spawnar mobs aqui dentro Vamos correr esse risco E perder a nossa casa E spawnar mobs aqui dentro Caramba, seria um Nossa, seria muito bom A gente spawnar mobs aqui dentro Galera Caramba Que ideia louca Eu tô tendo agora Vamos pegar o nosso líder Agora Ele é adres Aqui, achei Leaders Leaders Cadê o líder? Opa, aqui tem 2 Leaders Caraca, não tem uma vaca aqui Aqui Nossa senhora Tem muito ainda Beleza Vamos aqui na crafting table Vamos craftar aqui O parado do Hulk 8 Existimos os acusos do Hulk Vamos lá na casa do Batista E agitar nossos encantamentos Que agora a gente tem que Voltar com os encantamentos Da bota do Spermium Pra usar o do Hulk Vai ser muito melhor Porque o Hulk Mesmo eu ter um Pulo, né Eu posso usar um Mal pra voar Eu devo dar algum mal pra voar Eu espero que sim Tá, pega Fio besteira aqui Deixa eu ver esse carinha aqui No evitário Deixa eu apagar isso aqui Ok, vamos lá Antiga aqui na casa do Sr. Batista E tá, pega O cara tem um Young Prince Caraca, olha o tamanho disso aqui, galera Nossa, o Batista é um Young Prince Ele tem dois, hein Ah, não, esse é o meu Ai, Jambira Ok, mas o meu Young Prince Mata o Dekin Dekin não Mata o O O bichinho lá Esqueci o seu nome agora É Mobzilla Esse é legal Agora vamos usar aqui o Hulk Protection Fortify, não Um Breaking Peguei alguns pontos aqui E o Hulk tem um pulão, né Caraca, o Hulk tem um pulão E ainda tem força Tá, pega Agora o negócio vai ficar tenso Eu vou spawnar o Mobzilla Daquele buraco lá Eu espero matar ele Porque se eu não matar ele Vai ficar tenso a situação Vai mudar todo o clima da série Vamos logo virar o Mob aqui Deixa eu ver o Mob voador O Mob da... Ah, o Blaze, né O Blaze é um Mob voador ágil Deixa eu apertar R E colocar R Como é que... Coloca a espada aqui Aqui E aqui R Nossa senhora Ficar com duas espadas Caraca, você não mal sabe Que o Blaze é um assassino Ok, vamos descer Vamos spawnar o Blaze Não, o Blaze não Não é o Mobzilla É agora, galera Deixa eu spawnar aqui mais pro canto Vai que, né Já sabe, né Como você tá escrito e tal Vamos lá Três, dois, um E... Frão Ta pega Ele tá aqui Nossa senhora Ele tá meio bugado Deixa eu ver se eu não consigo matar ele Nossa, ele tá morrendo De dano mesmo Eu tô fazendo bater nele Aqui, aqui Vai, vai, vai Peraí, peraí Peraí, peraí Calma, calma Calma, calma Calma, calma Deixa eu usar só uma espada Ok, vou usar só uma espada Nossa senhora É difícil acertar a cabeça dele Ele tá quebrando toda a caverna Tá pega Não tô conseguindo acertar ele E... Ai, meu Deus Caraca Opa, ele tá morrendo Ele tá se quebrando por dentro Minha bota já quebrando Calma, calma, calma Dá pra bater nele Dá pra bater Ele tá morrendo Por si mesmo Dentro da caverna Eu não tô acertando Sei lá Um órgão dele Que possa ser Que leve dano Minha bota já quebrando Cadê ele na bota? Vou deixar aquele Com preestimação Não, tô zoando Tem que matar esse bicho Ele no futuro Vai dar um trabalho Se eu não matar ele agora Hum, rapá Acho que eu acertei Ele tá perdendo vida Ok É, né Ele tá Ele tá Meio paralisado Tá pega Hum Tá morrendo Minha bota Caraca Ele é muito forte Tá me empurrando pra trás Para de empurrar pra trás Cabeça dele Cadê a cabeça dele? Tô na achar um buraco Pra acertar ele Ok Deixa eu trocar de bota rápido Porque eu acho que essa bota Eu acho que essa bota Não vai durar Tá Nossa Eu acho que minha bota Vai quebrar já já Aguenta aí Um pouquinho mais Espera Deixa eu comer o bacon Ele tá com dois mil de vida Falta Não falta muito Pra matar ele Agora minha bota Falta pouco pra quebrar Hum Rapá Isso aqui Calma Ele tá meio bugado Ali dentro Ok Ok Não tô com certeza Da ele Ainda Calabanga Peraí Opa Acertei Tirei um dano Eu tô tentando achar um ponto Visível dele Que dê pra machucar Muito Eu acho que eu já sei o que fazer Eu vou pegar aquela minha picareta Lá e vou quebrar Um pedaço daqui Pra poder Sei lá Meio que matar ele Meio que achar um buraco Pra matar ele Aqui eu pego a minha picareta lá O meu único medo é morrer Trata é pegar a picareta E o orbe Picareta Aqui Ah meu pedaço já tava aqui Nossa Agora eu vou precisar do orbe Esse mesmo Esse eu vou usar esse mesmo aqui Vai Esse aqui é bom também Vamos usar esse orbe aqui Vamos descer lá Vamos botar atrás dele Senhor Mobzilla Ok vamos lá É agora Quebra pra cima Quebra pra cima Nossa morri Droga Volta pra lá rápido Tá pega Eu morri galera Eu tenho que voltar pra lá agora Se ele começar a quebrar tudo Vai acabar Acabar saindo Imagina se ele sair da terra e pulo Dá um saltão e pulo E cai Isso aqui começa a quebrar tudo E eu tô morrendo Porque eu tô sem armadura Nossa Esqueci que eu tava sem armadura Do Deadpool Me soanta né Vamos ver também né Ele tá pra cá Hum Rapaz Ele tá um pouco revoltado Final de semana foi ruim pra ele Caraca Tô dando liberdade Pra ele se movimentar Nossa Meu The Prince vai morrer Não 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 posso perder Não posso perder Vê se minha voz Pra mim vai aguentar alguma coisa Aqui é melhor Aí Subi Subi Agora acaba pra cima Aí Agora dá pra ver a cabeça dele Agora não sei Não tá a cabeça dele Qual lá tá a cabeça dele Ih rapaz Ele tá meio bugado hein Vamos ver se eu tá meio bugado Quebrar aqui Não morri Ainda bem Ele pelo menos tá preso E galera Eu acho que tá difícil matar ele hein Tá complicado Porque ele não leva dano Eu não tô conseguindo achar um ponto vital dele Pra levar dano Na barriga Não tá dando dano Cabeça Cabeça tá difícil de achar também É mais difícil ainda achar a cabeça Ah achei a cabeça aqui Tá a cabeça dele Ou esse é o mobsila Aqui Aqui embaixo Eu acho que aqui embaixo Fere ele Não tá ferindo Não tá ferindo Nossa galera A gente tem o mobsila preso No quintal da nossa casa Ih rapaz Vai ser complicado agora Ele tá levando Não Ele não leva dano Eu vou precisar Ajuda a galera Pra matar ele Galera Vai ser o seguinte Eu vou deixar esse mobsila aqui De estimação E vou chamar o pé Que é o Mike Patrick Pra me ajudar Pra matar ele No próximo episódio Ele vai ficar aqui Guardadinho Ele tá aqui de boa Peraí Ele vai morrer de dano Ih rapaz Então ele tem problema Não vai dar conseguir Não dá pra chamar o pé Que bate Se ele vai acabar morrendo Sozinho né Ou assim ó Me desculpa aí Você vai ter que morrer Ele se agenera Mas tipo O dano que ele leva na parede É muito maior Peraí Aqui dá pra bater nele aqui? Não Aqui também não dá pra bater nele não Hum Dá pra bater nele Ele vai ter que morrer sozinho Ih rapaz Hum Ele não tá morrendo Galera Quando ele estiver já morrendo Ou ele estiver perto E acontecer alguma coisa Eu volto galera Bom galera É o seguinte O mobsil não quer morrer Se ele não quer morrer Vamos deixar ele aí dentro Então vamos deixar ele aí dentro mesmo Vou chamar o pé Que o Mike bateu Ele tá se regenerando Então acho que ele não Ninguém vai vir matar ele né Eu acho que eu chamar Ajuda a galera Pra matar ele Por minha vizinhança Que ele é outro risco Agora pra vizinhança Que eu acabei de invocar né Mas ok galera Hoje eu vou ficar pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Que eu acho que eu vou botar Importante pro canal Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Fui Beijo